Notícia do dia. Será? O que será, na verdade, que o Silvio Santos está achando dessa suposta ida da Eliana para a Rede Globo? A gente trouxe todos os detalhes disso aqui no programa. Nós falamos, inclusive, com o elenco do programa Eliana com exclusividade. E o repórter Roger Truquete, que era repórter do Fofocalizando, e tem também o canal Intervenção aqui no YouTube, entrevistou o Silvio Santos. Ele foi até a zona eleitoral do Silvio, falou com a Patrícia, falou com o próprio Silvio, falou com a Iris Abravanel e trouxe os detalhes a respeito do que o Silvio está achando dessa suposta ida da Eliana para a Rede Globo. E aí? Então, né, o Silvio Santos, a gente sabe que ele não é muito de dar entrevista, o Silvio Santos gosta muito de sair pela tangente, quando é perguntado de forma séria, sempre responde de uma forma mais bem-humorada, dá uma risada aqui, faz as pessoas dar uma risada ali. A gente via muito isso no Pânico, né, quando ele ia dar entrevista ali para o Pânico, principalmente nessa época eleitoral, porque não é muito normal ver o Silvio Santos saindo pela rua, né? Mas nessa época de eleição ele sempre era abordado ali pelo Pânico e o Roger fez esse, digamos assim, esse revival, né, dessa entrevista aí. Então o que é que acontece? O Silvio Santos, ele foi perguntado sobre essa questão relacionada da Eliana sair do SBT e respondeu o seguinte, Olha, se a Eliana sair do SBT, a Patrícia, a filha dele, Patrícia Bravanel, vai dar uma festa lá na casa dela, já tem 100 convidados. Então essa piada aí que o Silvio Santos fez, essa resposta bem-humorada que ele deu, já faz a gente perceber que se de fato houver uma saída de Eliana, quem vai ficar no lugar dela vai ser a Patrícia. Então a Patrícia que já está ficando no lugar do Silvio Santos ali no programa dele, né, enquanto ele não grava, enquanto ele está tendo ali esse afastamento, voltou a gravar recentemente, né, mas assim, durante esse afastamento, ela que estava gravando o programa dele, seria ela então, pelo que a gente pode ler nas entrelinhas dessa fala, a nova apresentadora do SBT escolhida para ficar no lugar do programa da Eliana. Seria também, inclusive, uma oportunidade do SBT modificar a grade que é a mesma há um bom tempo, quem sabe mudar alguma coisa de horário, né, tentar alguma coisa, porque o Celso Portioli, ele vai muito bem no horário do programa dele, então quem sabe se empurrasse um pouquinho, ou puxasse, acho que para mais cedo não, mas empurrasse um pouquinho para mais tarde, quem sabe que se esse programa não daria um pouquinho mais de audiência, domingo legal, né, porque costuma liderar às vezes, dando dor de cabeça para o programa da Ivete, aquele programa novo, que eu acho que não vai ganhar uma segunda temporada, diga-se de passagem, mas fica aí então essa observação, se você está se dizendo que a Patrícia Abravanel vai fazer uma festa, né, com 100 pessoas, se a Eliana realmente sair do SBT. É verdade, eu acredito que, assim, é muito visível, né, porque quando a Eliana tirou essa licença, maternidade, há um tempo atrás, quem a substituiu foi justamente a Patrícia Abravanel, e foi uma tentativa do próprio SBT testar a Patrícia aos domingos, acabou dando muito certo, foi uma audiência que agradou o Silvio Santos ali na época, e aí ela ficou de stand-by para caso realmente fosse confirmada uma saída, ou uma mudança ali de horário da Eliana, e acabou não acontecendo pelo menos agora, até o momento, porém o Silvio falou aí sobre, fez essa brincadeira a respeito dessa suposta ida da Eliana para a Rede Globo, o Silvio que inclusive brincou falando que não sabe a respeito de filme sobre ele, que sabe de uma série, mas não sabe do filme, ele até recebeu o Rodrigo Faro lá no palco, né, do Troféu Imprensa, conversaram, mas ele não está sabendo de, está brincando ali que não está sabendo de nada, mas provavelmente ele está sabendo, sim. Deixa eu explicar uma outra coisa aqui que saiu, recentemente a gente trouxe aqui o motivo do Silvio Santos não estar apresentando o programa dele, que, ah, por conta do frio, por conta da voz dele e tudo mais, mas ele disse nessa mesma entrevista que ele não foi gravar porque ele estava com preguiça, a gente nunca sabe quando é que ele está falando sério, quando é que ele não está falando sério, mas o que ele falou é o seguinte, não teve problema de saúde, coisa nenhuma, não teve problema na voz, coisa nenhuma, que ele só estava com um pouquinho de preguiça ali e não foi gravar por conta disso. Obrigado.